Nesse mundo pós-moderno, está tudo de trás pra frente. Não vejo a hora nascer galo e galinha com dentes. Tudo está muito mudado. Já ando desconfiado que robô vai vir a gente. Nos últimos 50 anos, aposentamos o jumento. Cavalo agora vive, livre e solto ao relento. O trator substituiu, lamparina perdeu o pavio. Mudou todo o pensamento. No meu tempo de criança, o mertiolate doía. Quando caía na ferida, a alma do corpo saía. Mamãe batia em meu peito. Ainda dizia, bem feito, pra deixar de teimosia. Hoje o tal do mertiolate é melzinho com mamão. Menino não sente dor, senão o causa aflição. Se doer ele sapeca, uma denúncia lueca. E lá vem a maior confusão. Naquele tempo, o cachorro comia osso somente. Quando muito um pirão de feijão nem era quente. Hoje em dia, Deus defenda. Se você não quer contenda, trate seu cão como gente. Por isso, osso jamais, o veterinário falou. Vai furar o intestino do cãozinho labrador. Para viver numa boa, o trate como pessoa. Com a ração do amor. Agora, todo cachorro já tem o nome de gente. Priscila, Roy e Camila. Não há mais cão indigente. Ao nascer, são registrados. E como filhos criados. Eita, muito diferente. Hoje o chiqueiro do porco é feito todo em cimento. Não se deixa mais na lama, se não causa tormento. Toma banho de torneira. Não come mais macaxeira. Nem pasta mais ao relento. E veja só que ironia fizeram com o pobre gato. Só come ração uísca e vomita se vê um rato. Barata não quer nem ver. Se por acaso comer, vai dar congestão no ato. Cavalo não come milho, pra não desgastar os dentes. É ração balanceada de manhã, tem banho quente. O jumento aposentado não pula mais o cercado, vem brigar com o concorrente. É, tirar o leite da vaca é tudo automatizado. Toma um banho com shampoo, tudo é higienizado. Até aqueles banquinhos estão todos arrumadinhos em um canto aposentados. E depois que inventaram essa tal da internet, criança ficou pateta. Que coisa triste da peste, seu mundo é o celular. Não sabe mais conversar e de solidão se veste. Até a emoção de Scott teve que o sabor mudar, porque o alecrim dourado não queria mais tomar. Agora é igual sobremesa, com gosto de framboesa, para não traumatizar. A criança já não pode pisar descalça no chão, se não pega resfriado, que causa desolação. No meu tempo de criança, gripe era uma herança, chamada de catarrão. Hoje, com a internet, é tudo instantaneamente. É um oi e tome nudes, do ateu católico ao crente. Virou uma gororoba, mostram perereca e cobra. Não há mais um inocente. Aliás, um inocente, só o pobre do escritor, que só reproduz as falas de quem alguém já falou. Isso é verdade, dou fé. Mentira que não dá pé. É verdade sim, senhor. Enfim, o mundo de hoje está de pernas para o ar. Eu não estou aqui para isso contestar. Sei que cada geração tem uma concepção que temos que respeitar. Eu só estou escrevendo para deixar a história de um tempo que vivi, que carrego na memória, pois quando um dia eu morrer, haja quem queira saber dessa nossa trajetória. Talvez num futuro próximo, como as coisas estão mudando, do jeito que o ser humano vai aos poucos se isolando, ele já virou zumbi e talvez tudo isso aqui roubou o que está mandando. É melhor eu nem pensar para não ser cancelado e chamado de retrógrado, velho e ultrapassado. Mas quando isso ocorrer, tem esse cordel para ler, que foi por mim assinado. Pois é, gente. Cordel escrito pelo poeta Joel Marinho, da cidade de Manaus, no Amazonas. E agora fica com ele, nosso Pai Celestial. Tchau!